A academia na Praça Rui Barbosa foi construída com o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos para o bem-estar da saúde das pessoas. Um exemplo dessa prática de esporte é o aposentado Adilis Vazforte, que costumeiramente faz sua caminhada e depois se exercita na academia da praça. Eu uso há pouco tempo que eu descobri isso aqui, porque sempre passava, mas nunca tinha notado, porque eu faço caminhada, quase todo dia eu faço caminhada. E aí de repente eu encontrei aqui um lugar para descansar um pouco e mudar a atividade, né? Já foi uma transformada. Eu uso todos. Eu começo em 15 minutos praticamente em cada um e vou ficando até fechar mais ou menos o tempo de uma hora por aí eu fiz aqui. Inclusive eu vim de uma cidade que tinha muitas máquinas dessas. é bem diferente, né? Inclusive um preparo mais forte, né? Máquina mais pesada, né? Para a gente fazer exercício. O Paranaguá, por exemplo, lá tem um parque. É um lugar onde o pessoal anda, né? Faz a... E faz atividade física também no próprio parque também. E eu sou natural daqui de Itapes. Nasci, me criei na região aí da terra. Mas eu vivi a maior parte do tempo fora daqui, né? Eu... Agora mesmo fazia, eu acho que uns... 40 anos quando eu estava no Paraná. Não dá para facilitar, né? Que velho parou e ferruja. Não dá para parar, tá? Tchau, tchau.